Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, eu estou aqui com a maluca da Palmeira ver se jogar do avião Me conta, como é que foi essa ideia, mulher? Minha filha, cadê? Quer a culpada? Quer se livrar da tua mãe, né mulher? Tanta coisa pra fazer no sabadão, você vai jogar a sua mãe do avião, é isso? Isso, é isso, é isso, é isso, e ela me coloca junto nessa roubada, tá vendo? A gente me põe na encrenca, põe sua irmã também, vamos apresentar quem veio com você, vamos lá Deixa eu entrar primeiro Bom dia, comandante E aí, comandante E aí, comandante E aí Parabéns! Que legal! Opa! Cheguei! Chegou! Foi bom? Foi ótimo! Aconselho o pessoal a vir saltar com a gente? Eu aconselho! Olha a pilha aí! Olha a pilha chegando! Valeu! Muito legal! Valeu! É nóis!